Este vídeo tem o apoio de Star Microinformática, loja especializada em computadores, vendas, manutenção e montagem, celulares e várias marcas e muito mais. Informações na descrição do vídeo. Fala pessoal, André falando aqui, tudo tranquilo? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer um unboxing, um review, de um produtinho que a Star Microinformática, que é a nossa parceira comercial, mandou para a gente. Vocês já viram isso? Um kit 4 em 1. O que ele vem? Ele vem teclado, vem headset, vem mouse e vem o mousepad. Então eu vou estar mostrando aí para vocês e fazendo uns testes aí com todo esse conjunto que vem nessa caixinha, tá bom? Bora lá para o vídeo então e se gostar, já sabe, deixa teu like, se inscreve no nosso canal para não estar perdendo aí nenhum vídeo, nenhuma dica, nenhum conteúdo nosso. Beleza? Bora lá! Então pessoal, dá uma olhada neste tecladinho, bicho é bonito mesmo, ele é RGB, infelizmente ele não é endereçável, né? A única coisa que você faz nele aqui são as trocas de cores, né? Pode estar fazendo a troca de cores, deixar ele sem, tudo apagado. E detalhe, ele não é um teclado mecânico, ele é um teclado de membrana, olha só, são membranas, vou baixar mais aqui para ver. Só que, tipo, eu achei muito confortável, confortável, muito gostoso mesmo de estar utilizando ele. Ele vem com esse mouse, ele tem aí o botão para ajustar a velocidade do cursor, toda vez que você mexe ele ativa aí os LEDs dele. Tem uma pegada aí bacana, é confortável, ele é grande, então para jogar também achei interessante. E ele vem com esse headset aqui também, ó, o headset é bonitinho. E vamos testar todos esses trens. Esse aqui também vem nele, ó gente, vem o mousepad junto. Beleza! Então falando um pouco mais aqui do teclado, né? Ele tem o Backlight Rainbow, ele é retroiluminado e possui várias combinações aí de cores, como eu já mostrei anteriormente. O comprimento do cabo é de um metro e quarenta, então é bem, bem comprido aí. A vida útil dele é de oito mil toques, quer dizer, oito mil toques em cada botão, né? É toque pra caramba. E tem doze teclas aí de multifunção. O mousezinho. Ele é de quatro botões, com três configurações de DPI, né? Que determina a velocidade do ponteiro do mouse, do seu deslocamento, né? Podendo escolher o que mais se adapta aos seus estilos de jogos. O comprimento do cabo também é de um metro e quarenta. A resolução aí de velocidade é de oitocentos mil e mil e quinhentos DPI. E ele, a vida útil dele aí é de três mil cliques. É clique pra caramba, você não vai usar isso em... sei lá. E o headphone ou headset, ele tem isolamento acústico, ele tem um grave bem forte e tem também um microfone ajustável. O microfone dele aí, pode ver que ele é aquele... olha só. Então é diferentão. Os alto-falantes dele também aí são de quarenta milímetros. Eu achei até grande pelo... pelo formato do fone, porque o fone olhando aqui... Depois eu vou colocar ali na minha cabeça aqui pra fazer os testes. Ele não é grande, ele é pequeno. Pequeno, é leve. Microfone de seis... polegadas. E o comprimento aí do cabo é de um metro e setenta e cinco. O cabo é bem comprido, quase dois metros. Legal? Aí na caixa... Eu vou pegar a caixa aqui. Enfim. A caixa vem com todos os itens. Tá bom? Então você encontra esse... Kit Starter Evolute na Star Micro Informática. Tá bom? Só que na verdade, galera, é pra quem aí tá querendo... Fazer o teu home office, deixar o ambiente mais bonitinho. Tá querendo aí jogar... Ter uma pegada gamer. Por quê, galera? O teclado gamer mesmo... O teclado gamer, ele é... Puxado o preço dele. O teclado mecânico costuma ser... Na faixa aí de duzentos e cinquenta... Esses mais simples... Até na casa de dois mil. Já cheguei a ver dois mil reais. Um único teclado. Um único teclado por dois mil reais. Só que esse aqui, qual que é a vantagem dele? Além de... Né? De ser bonito... Prático... Aparentemente aí... A construção é bacana. Ele é... Ele tem uma qualidade... Bem positiva. Tá? Mas o que interessa aqui é preço, gente. Ele sai na casa dos duzentos e cinquenta reais todo o kit. Então, por exemplo, você vai comprar aí um... Um kit teclado e mouse simples. Você já vai pagar esse valor. Quer dizer, você ainda tá levando de lambuja o RGB. Que é super show de bola. O esquema aqui de teclado mecânico. E ainda por cima, um headset. Eu achei muito legal. Pena que só apareceu agora esse trem aqui. Porque senão eu teria comprado um pra mim. O meu é... Quando eu comprei, paguei duzentos e... Duzentos e setenta reais. Do teclado e do mouse. Então, quer dizer, eu paguei até mais caro do que esse conjunto todo aqui. Beleza, gente? Então, bora pros testes. Vamos fazer um gameplayzinho aqui. Só pra gente ver qual é que é... Desses brinquedinhos. Bora lá. Então, pessoal. Já de início aqui, que eu tô me ouvindo também aqui no headset. Eu já reparei que o microfone tem uma pegada legal. Pra quem aí joga, né? Joga com o pessoal em Discord. Enfim. Te speak e tudo mais. Eu gostei. Eu gostei do microfone. O microfone é interessante. Você que faz stream e tudo mais, né? Agora não pra... Pra fazer vídeo e tudo mais. Porque aí você vai precisar de uma qualidade. Obviamente, um pouco melhor. Mas... Gostei da pegada do microfone. Agora vamos fazer um joguinho aqui. Vamos fazer um jogo de ground. Só pra mim ver como é que é a pegada do teclado. Mas assim, eu já usei ele hoje. Já usei bastante. Já fiz alguns textos. Ele é bem confortável. Ele tem uma pegada legal. Agora eu quero ver... Eu quero ver a resposta em jogo disso aqui. Mas na verdade, galera. Eu vou fazer um teste rápido. Não quero fazer um gameplay muito ágil, não. Se bem que aqui já dá pra gente fazer uns testes. É, ele tem uma resposta legal. Eu gostei aí da sensibilidade. O meu mouse, eu percebo que no clique, às vezes, ele dá umas falhas. Esse aqui não tá falhando. Eu clico aqui, ele já roda. Já vai o que tem que fazer. Eu gostei da pegada desse mouse aqui. E o headset. O headset também. O áudio tá bem bacana. Eu só achei ele um pouco... Um volume um pouco baixo. Mas aí, você fazendo a regulagem aí no seu computador. Fica aí a seu critério. O teclado. O teclado eu achei muito confortável. Ele lembra muito um teclado gamer. Claro que ele não vai ter a mesma resposta de um teclado gamer. Mas, puxa vida, eu gostei. Além de bonito, é o que tá escrito aqui. BBB. Bom, bonito e barato. Beleza, pessoal? Então tá aqui o brinquedinho, ó. Pra vocês verem que eu tô realmente usando ele. E tô falando aqui, ó. Ó. No headset. Eu gostei. Gostei. Talvez, talvez aí... Por ele ficar bem próximo à boca. Mas, rapaz, eu gostei do... Tem uma pegada boa. Gostei, gostei sim. Na minha opinião, aprovado. E pelo preço, galera. 254 reais, se eu não me engano. Na Star Micro Informática, você encontra esse kitzinho, tá? Então, eu... Eu simplesmente gostei muito. Gostei bastante. Pena que eu já tenho aqui... Na verdade, eu tenho três kits de teclado. Não tem mais um? Pelo amor de Deus. Aí eu não aguento. O tio quebra, né? Não dá. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado aí desse review. Desses testes bem rápidos. Mas, é... Bem bacana. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Se gostou aí do conteúdo, deixa teu like. Se inscreve no nosso canal. Pra estar recebendo mais dicas. Mais conteúdos como esse aqui. Não perder nenhum deles, tá bom? Então, um forte abraço. Fiquem todos bem. E eu fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri